Tem mais destaque no site do jornal Bom Dia, um homem com passagens por roubo e abgiato acabou sendo preso com um revólver aqui em Erechim. Foi às 13h10 da madrugada do último domingo, quando uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento de rotina pelo bairro Progresso. Quando na rua Constantino Poleto, os policiais efetuaram a abordagem de um indivíduo em atitude suspeita. Em revista pessoal, encontraram na cintura dele um revólver calibre .22 carregado que foi apreendido junto com sete munições. O homem de 39 anos, que tem passagens policiais por roubo, furto e abgiato, foi preso e levado para a delegacia de polícia, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante. Após ser ouvido, o indivíduo foi levado ao presídio estadual aqui em Erechim.